Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A proposta que limita os gastos públicos deve começar a ser votada ainda hoje na Câmara dos Deputados. Essa proposta é considerada prioridade pelo governo para reequilibrar as contas e fazer o país voltar a crescer. Thaisa Dias traz as informações ao vivo para a gente, direto do Palácio do Planalto. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. A proposta de emenda à Constituição estabelece que as despesas públicas federais só poderão crescer pelos próximos 20 anos, de acordo com a inflação do ano anterior. A PEC foi aprovada na Comissão Especial da Câmara na quinta-feira e começa a ser votada nesta semana no Plenário da Casa. A ideia do governo é conter as despesas públicas para baixar os juros e retomar o crescimento da economia. Ontem, o presidente Michel Temer recebeu a base aliada da Câmara em um jantar no Palácio da Alvorada. A PEC foi o tema do encontro. O presidente disse aos parlamentares que a medida vai salvar o Brasil. Nós todos estamos precisando revelar ao país que nós temos responsabilidade, porque todos nós, de alguma maneira, estamos cortando na carne. Todo e qualquer movimento de natureza corporativa que possa tisnar a PEC do teto não pode ser admitida. De modo que vocês, na verdade, fazem um trabalho extraordinário no Legislativo brasileiro. E este fato tem absoluta convicção, viu, presidente Renan, presidente Rodrigo, que o fato de nós aprovarmos, numa segunda-feira, antivéspera do feriado, uma matéria de tamanha relevância, tamanha importância, vai ganhar o aplauso de todo o povo brasileiro. Eu quero agradecer muitíssimo a gentileza de vocês terem. Em primeiro lugar, aceito o convite. Em segundo lugar, os que não vieram, falaram conosco, etc., estarão aqui amanhã com o mesmo interesse que os senhores e as senhoras demonstraram no dia de hoje. Esta integração entre o Executivo e o Legislativo não vai parar amanhã. Ela vai continuar até o fim do governo. Nós estamos fazendo história e nós queremos, no último dia do nosso governo, do meu e dos colegas deputados, nós queremos erguer as mãos e dizer, salvamos o Brasil. Para ser aprovada na Câmara, a PEC, que limita o crescimento dos gastos da União pelos próximos 20 anos, precisa dos votos de pelo menos 308 deputados. E hoje, também no Palácio do Alvorada, o presidente Michel Temer recebe, daqui a pouco, o arcebispo do Rio de Janeiro e presidente do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristão, o cardeal Dom Orani Tempesta. À tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente se reúne com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Mário Ferraz. Mário Deviene Ferraz. É com você, Leandro. Obrigado, Thaísa, pelas suas informações. E olha, o horário de verão deve gerar um ganho de R$ 147 milhões para o sistema elétrico, segundo o Ministério de Minas e Energia. À meia-noite do próximo domingo, os relógios devem ser adiantados em uma hora nos estados das regiões sul-sudeste e centro-oeste do país. Que tal chegar do trabalho e ainda ter tempo para pegar um sol ou praticar esportes? Essa opção está garantida a partir do próximo dia 16 de outubro, quando começa o horário de verão. Neste ano, são 126 dias de novo horário e, segundo o Ministério de Minas e Energia, a aprovação chega a 80%. Ah, eu acho que o dia fica mais longo. A gente acaba aproveitando aqui a parte aqui do final da tarde, né? São pouco mais de seis horas da tarde e o sol já se pôs. Com a proximidade do verão, os dias estão ficando mais longos. E com o novo horário, o país vai economizar energia. Segundo estimativas do Ministério de Minas e Energia, essa economia pode chegar a R$ 147 milhões. É como se a cidade de Brasília, que tem 2,8 milhões de habitantes, ficasse sem consumir energia elétrica durante 30 dias. Essa economia, apesar de percentualmente ser praticamente a mesma, do ponto de vista de valor de energia, quantidade de energia, cada ano ela aumenta. E olha, a próxima informação para quem gosta de cinema. Até o próximo dia 16 de outubro, quem estiver no Rio de Janeiro vai poder aproveitar o Festival de Cinema do Rio de Janeiro. São 250 filmes de mais de 60 países. Os locais de exibição estão espalhados pela Cidade Maravilhosa. Palestras e workshop fazem parte da programação que conta com investimentos da Petrobras e o apoio do BNDES e do Ministério da Cultura. Cultura a céu aberto na cidade do Rio de Janeiro. No último final de semana, quem passou pela zona portuária, no centro da capital fluminense, pôde conferir de graça a programação de mais uma edição do Festival de Cinema do Rio. Acho uma boa ter isso aí sempre. Sempre é bom ter esse final de semana, principalmente, para todo mundo vir aqui, as famílias, as crianças. Esta é a 18ª edição do Festival de Cinema do Rio, mas é a primeira vez que os filmes são exibidos aqui na Praça Mauá. O evento é mais uma atração do Porto Maravilha, que tem ganhado várias atrações culturais desde que começou a ser revitalizado. A Petrobras é uma das apoiadoras de eventos. Só no ano passado, 90 milhões de reais foram investidos pela empresa em projetos culturais. A Petrobras é, historicamente, uma das maiores apoiadoras da cultura brasileira. A gente investe bastante recursos, porque a gente realmente tem um compromisso. Está no DNA da companhia esse compromisso com a cultura brasileira. Hoje a gente tem em carteira histórica mais de 600 filmes patrocinados. E, além disso, a gente investe muito nos festivais de cinema no Brasil. Legal. E a gente fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Veja as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto